olá amigos vou trazer para vocês aqui um pequenino tutorial só para tirar dúvida mesmo mas acho que talvez nem precisasse né mas vou fazer só por garantia de como você vai instalar modificações modificações que estão sendo desenvolvida conforme a data desse vídeo atual tá para o gta trilogia tá seja ele pra gta o vice city gta 3 ou sanders está conforme eu vou compartilhando aqui no canal eu vou especificar para qual dos três vai ser a instalação tá e pra vocês instalar é simples está o primeiro modo criado é claro que todo mundo já sabe é a camiseta nova aqui para ter que o primeiro mod criado no mundo né ó aqui ou sai da mix mod compartilhou né a conseguir foi o primeiro a conseguir criar um módulo definitivo edição né o gta trilogia que foi lançada no fórum tudo mais né e a camiseta já fiz o download tá e este é um primeiro método tá que está sendo desenvolvido de instalação até o momento ainda vai ser ainda estão vendo aí estão trabalhando ainda para ver se dá para melhorar o método de instalação porque é o ele não substitui nenhum arquivo do jogo todas as modificações nova que está tendo agora tá foi em uma semana vocês têm que entender que tanto só tem uma uma semana que foi lançado o jogo praticamente né e já estão fazendo já as modificações e o jogo funciona com um mod loada entregado tá o próprio gta trilogia nos três versões tem uma espécie de mod loada que a gente já conhece para gta clássico tá é um modelo muito básico tá não dá para fazer muita coisa que eu já vi aqui eles explicando tá mas já é algo assim que já dá para ajudar bastante então já fiz o download vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês entrarem aqui direto nessa página tá e é o seguinte aqui tá o gta sandras tá essa camiseta para o gta sandras né como você pode ver o cd aqui né conforme for qualquer modificação para qualquer gta ele vai especificando eu vou trazendo detalhadamente já fiz o download e tá aqui ó cheio de take to vai abrir a pasta é muito simples sempre você for ver dá uma lida aqui ó você lendo aqui você já vai saber o que fazer tá e aqui tá a pasta ou tá você abrir na pasta você já vai entender perfeitamente como que é a adição da modificação game face contente pecs chegou até então vai lá no seu jogo game face na no jogo aqui de gta definição game face contente e tem uma pasta pecs aqui tá no seu jogo vai estar sem nada vai estar assim ó somente este arquivo quando você abrir pela primeira vez o que você vai fazer você pode criar esta pasta aqui você pode vir aqui criar uma nova pasta mas como você já vai estar fazendo download né você pode criar que a nova pasta deixa eu ver aqui ó você cria a nova pasta tá ou você simplesmente copia essa pasta aqui ó copiar e colar então esta pasta aqui é um um novo mod loader que já tá embutido aí tá é básico comentar como eu tô explicando é que é conforme eles explicaram dentro dele vai ter este arquivo aqui que é o a camiseta e esse 500 aqui é a prioridade né prioridade que vai ser carregado lembra prioridade moduloado no que começa em 50 você pode diminuir ou aumentar no gta clássico então funciona mais ou mesmo mesmo esquema eu estava lendo alguns tutoriais aqui de como instalar modos mas parece que foi removido daqui da mix mod né tinha compartilhado a a jéssica tinha tinha feito o tutorial mas já tirou daqui parece que eles vão mudar o esquema e de instalação talvez estejam programando aí um novo moduloado é um livraria cléu ou qualquer coisa do tipo nem que seja mais básico possível só para poder começar a gente ter modificações então aqui neste vídeo você só tem que fazer isso copiar e colocar aqui dentro então essa aqui a nova camiseta tá se porventura tiver uma outra camiseta que altere aqui ele é só colocar junto aqui tá qualquer outra modificação para o gta trilogia e conforme eu vou fazendo uns vídeos eu vou trazendo aqui eu vou explicando conforme cada modificação que eu trouxe aqui demonstrando tá então só isso vou demonstrar a camiseta então essa daqui a primeira camiseta do jogo como ainda não tem livraria cléu disponível estão trabalhando nisso para ver se dá para fazer ou não a camiseta é a camiseta inicial branca do cj então você já vai iniciar com ela né então ó já tô até com um launch aqui pronto tá sempre que a mix mod for compartilhar ou qualquer outro lugar o gta inside também já tem novas modificações que o pessoal tá trazendo eu vou trazer também de tudo quanto é lugar que eu vou achar as novas modificações aí a demonstração para o jogo tá eu vou trazer tudinho aí para vocês e qualquer coisa se for diferente a instalação né porque até o momento a instalação é só essa só colocar dentro dessa pasta mods ali então aí eu trago para vocês aqui eu explico para vocês direitinho como vocês já estão acostumados a ver aí no meu canal tá então eu vou iniciar iniciar um novo jogo aqui tá o que eu quero no momento é um save game aqui completo já 100% né que para poder já iniciar e poder demonstrar né vou ver se eu acho aí então aqui ó já o repare que o cj já iniciou com a camiseta né porque ainda não tem um um mod tipo cleo que altere as roupas do cj né de pra ir mudando aí você vai ter então que comprar lá no mercado para ir trocando né então temos vamos esperar aí as novas modificações vendo que o pessoal tá tá no trabalho bem acirrado e pelo menos aqui já já tá funcionando colocou já era nada não precisa fazer mais nada ele já inicia tá vendo tá com a textura boa tudo né e conforme for vindo as outras modificações eu vou compartilhando vou deixar o link na descrição aí que eu já assim eu já tô demonstrando aqui a primeira modificação feita né vocês viram como é fácil a instalação e vou trazendo os próximos vídeos então aqui vocês já viram né então vou trazer nos próximos vídeos outras modificações então aqui já tá até inclusa aqui ó tá vai ter algumas alguns mods que nem vai tá assim do jeitinho que amigos modos faz ó colocando pasta por pasta porque toda vez que você for fazer download c eu prefiro que você abra até o final lá e veja até onde está mas se você já manjar e já tiver acostumado você só copia essa pasta que me fez aqui ó copiar e cola dentro do jogo aí pede para substituir tudo que ele já vai cair lá dentro de sozinho tá se você for estar altas modificações né vai ter modos que o pessoal está postando em outros sites que tá somente só o arquivo não tá assim nas pastas tá só o arquivo assim ó aí você já sabe que tem que colocar todos esses arquivos ponto peck aqui no final ponto peck dentro da pasta modos aqui tá então esta pasta modos criada aqui será um novo mod loada tá é bem básico tá mas você já viu que funciona e conforme pessoal vai editando aqui em formato ponto peck e divulgando eu vou trazendo aí demonstrando para você como é que fica no jogo vídeo beleza então galera vídeo tutorial básico é claro que assim que postarem novas formas de instalarem ou realmente um mod loada é funcional melhor do que esse daqui e um livraria creio qualquer coisa nova eu vou trazer aí o tutorial para ajudar vocês tá então esse aqui é o mais baixo faz para vocês poderem já e começar utilizando aí pra poder se divertir aí né então beleza então se você for novo se inscreva ative o sininho e tá faltando mais alguma coisa e deixe seu like no vídeo se você gostou é são três coisas tem que decorar isso que já faz tanto tempo estava parado né então beleza então galera então fui